Moradores do maior conjunto habitacional de Presidente Prudente, João Domingos Neto, reclamam de casas abandonadas no bairro. A preocupação é com a infestação de animais peçonhentos e também com a dengue. Conviver com o medo. É assim que a Fernanda define a situação de morar vizinha a uma casa abandonada. A gente está atrás de algum responsável, porque do jeito que está, está arriscado. Eu tenho três filhos que brincam e tem muito bicho. Moradora do bairro João Domingos Neto, na zona norte de Prudente, ela e outros vizinhos reclamam que depois que o imóvel pegou fogo, ninguém mais tomou providências. E o lugar está com mato alto na calçada, servindo de acúmulo para todo tipo de sujeira, como o entulho que vai se acumulando. É mato. Quando chove, a gente tem perigo que eu tenho uma mãe de idade do lado que pode ser picada por algum inseto, pega a dengue, né? É perigoso. Segundo os moradores, o fogo foi criminoso depois de uma briga de casal. Cansaram de procurar a dona do imóvel. Situação que eles dizem estar assim há um ano. Entraram em contato com a Caixa e também com a Prefeitura de Prudente. Como se vê, o problema não teve solução. A Caixa empurra para a Prefeitura, a Prefeitura fala que a responsabilidade é da Caixa, né? Mas a gente fica no meio dessa guerra aí que não acaba resolvendo nada, né? Vai fazer um ano já essa situação aí. E dizem os moradores que há ainda mais casas abandonadas no bairro. A Caixa informou que recebeu 16 denúncias de imóveis nessa situação. Tem várias, mas essa minha aqui está muito crítica porque os engenheiros veem aí, a parede do lado da minha está toda rachada. Eles vieram aí e falaram que a estrutura da casa está toda abalada. Quando chove também começa a cair, entendeu? As coisas, porque já está tudo queimado, tudo podre. E ninguém toma providência de nada. Sobre o imóvel incendiado, a Caixa informou que o laudo dos bombeiros indicou que o motivo foi intencional. Por isso, o seguro foi negado, né? Portanto, a reconstrução do imóvel nesse caso é de responsabilidade do beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, que recebeu a residência. Já sobre o abandono de outras casas, a Caixa informou que irá apurar as denúncias e se as irregularidades forem comprovadas, serão tomadas medidas jurídicas para a retomada dessas residências e destinação a outros beneficiários. Minha Casa Minha Vida